E pessoal, cobrança por telefone, hein? Quem nunca recebeu aquela ligação indesejável de empresas que querem negociar dívidas? Muitas vezes, inclusive, você nem é a pessoa que tá devendo, né? Fica aquela mensagem, aquela insistência pra poder fazer o pagamento. O que muita gente não sabe é que existem regras previstas em lei pra esse tipo de cobrança. E a empresa que não respeita nós consumidores tá praticando um crime. Toda vez que o telefone toca, dona Ingrácia fica apreensiva. As ligações que perturbam o auxiliar de enfermagem são referentes à cobrança de uma dívida. O incômodo é grande, já que ela trabalha à noite e precisa dormir durante o dia. Eles ligam a qualquer hora. Eu chego de manhã da Santa Casa, chego de manhã, e dali a pouco a gente tá tocando o telefone, a gente levanta, correndo, porque quer alguma coisa, e eles se ligando. Mas não é porque a dona Ingrácia está devendo que pode receber ligações a qualquer hora. Existem regras previstas em lei pra esse tipo de cobrança. O Código de Defesa do Consumidor estabelece horários para os telefonemas de cobrança de débitos que são proibidos durante os feriados. A ligação no seu local de trabalho ou a ligação na residência de familiares, isso também não é permitido. O consumidor só pode ser cobrado durante as 8 da manhã, às 20 horas, de segunda a sexta e os sábados das 8 às 2 horas da tarde. A cobrança, além desses horários, é considerada infração administrativa e infração penal. É muito fácil encontrar pessoas que já se incomodaram com esse tipo de ligação. As reclamações chegam com frequência até o PROCON de Aracatuba. Pode respeitar, tem hora que é fora de hora, 9 horas da noite, 8 e meia. Liga de final de semana também? Fora de hora. 24 horas. 24 horas. Incomoda muito. Você pode estar trabalhando, estar dormindo e não vencer o dia ainda, e elas estão ligando, ligando, ligando. Ultimamente, eu só desligo o telefone. Além do PROCON, a pessoa que foi lesada também pode recorrer ao Poder Judiciário. Quem viola esses direitos está sujeito à pena de três meses a um ano de detenção e multa. Nós consideramos isso como uma cobrança constrangedora, logo abusiva, e para isso, se o consumidor se sentir lesado, ele pode buscar a reparação dos seus danos. Tchau. 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 Tchau.